Oi meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cacá Ribeiro e aqui nós falamos de dicas de design para você aplicar aí na sua loja. Se você curte design, quer melhorar o visual da sua loja, já se inscreva aqui e acompanhe as nossas dicas. O papo de hoje é sobre vitrines, mas eu não vou falar aqui de como montar uma vitrine, e sim dos erros que você deve evitar. Gente, você precisa encarar a sua vitrine como uma ferramenta de atração de clientes muito importante. Ela é a primeira impressão que o seu cliente vai ter aí da sua loja. Mas se você não tem assim uma estrutura de vitrine montada, não se preocupe, que é só você dar uma olhadinha nesse vídeo que está passando aqui no card, que você vai ter ali umas orientações práticas de como montar uma vitrine, mas sem ter uma vitrine, tá certo? Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. O primeiro erro que você deve evitar é parar de pensar que a sua vitrine aí, ó, é vista de frente. Porque ser vista de frente significa que você já alcançou o objetivo de chamar a atenção do seu público. Porque geralmente ele está em movimento, seja a pé ou seja de carro. E a primeira análise que você precisa fazer antes de montar a sua vitrine é observar qual é o principal fluxo dessas pessoas. Daí então, quando você identificar qual que é a lateral da sua vitrine que mais recebe os olhares dos seus clientes, você vai pensar em algo estratégico, que seja um look diferente, um objeto de decoração, um acessório ali bem legal, para que isso leve ao segundo passo, que é fazer com que o seu cliente pare de fato em frente da sua vitrine e veja ela de forma estática. Sabe uma dica que eu acho legal de fazer? É você fazer o percurso segurando uma câmera, seja ali a pé ou de carro. Mas gente, pelo amor, hein? Se for fazer esse percurso de carro, chama um coleguinha ali para poder fazer essa filmagem para você, porque senão não vai ficar legal, né? Depois, com essa filmagem, você consegue olhar e consegue identificar melhor qual é o principal ponto de observação do seu cliente. O segundo erro é não ter um cronograma das vitrines que serão montadas ao longo dos meses. Pessoal, comenta aqui para mim quem já tem um cronograma de vitrine montado, quem já está aí com esse cronograma do segundo semestre já alinhado, que eu vou ficar muito feliz em saber. E eu não estou falando aqui do dia da semana que você troca a vitrine. Por exemplo, ai, eu troco toda segunda-feira ou ai, eu troco toda quinta-feira. Não é isso. Gente, quando há planejamento, isso significa que você está um passo à frente do seu concorrente, porque dessa maneira você consegue se organizar melhor para ter uma vitrine bem legal, mais pensada, mais envolvente. E não em ser do tipo seguindo o fluxo, por exemplo. Ah, gente, semana que vem começa a temporada de promoção, tá? Então imprime aquele promoção bem bonito no sulfite e não imprime no branco, não. Vamos ousar, vamos imprimir no amarelo, que eu acho legal. Aí você cola ali na sua fachada e fica lindo, maravilhoso. Promoção. Olha a minha cara de alegria quando eu vejo esse tipo de ação nas lojas. Queridos, vitrine é arte, é planejamento, é técnica, é tudo isso junto. Você precisa entender que esse espacinho aí tem muito valor, porque ele é o principal ponto de tomada de decisão do seu cliente. É o que vai fazer ele pensar, ah, vou entrar ou lá, não vou entrar. E se você aí já estiver gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui pra mim e compartilhe, tá certo? E o terceiro erro muito comum é a quantidade de manequins. Não é porque você tem uma vitrine grande, que cabe aí sete ou oito manequins, tudo junto, que você vai sair colocando eles ali, ó, todo agrupado. Pode parar. Porque como a gente já viu aqui, o seu cliente geralmente ele está em movimento. E isso significa que o campo de visão e de atenção dele acaba sendo reduzido. E você acha que ele vai conseguir absorver melhor seis ou três manequins ao mesmo tempo? Gente, é sério. Eu vou dividir aqui com vocês uma experiência. Toda quinta-feira eu passo em frente a uma loja, porque ela fica bem no caminho do curso que eu faço nesse dia. E ela tem uma vitrine de potencial alta, pé direito alto, grande, com uma visão bem legal. Só que eu não consigo descrever pra vocês os looks que eu vi semana passada, porque simplesmente tem tanto manequim ali que nada me chamou atenção. Agora, a outra loja que eu passo em frente também toda quinta-feira, que é menor e tem um campo de visão menos favorecido do que essa, que coloca ali somente dois manequins, eu consigo descrever o look que eles estavam usando, porque eu tinha alguns segundos de observação e eu consegui captar a imagem daquele look. Vocês entenderam a diferença? Você só tem alguns segundos de atenção do seu cliente, então aproveite bem esse tempo e crie estruturas legais que prendam a atenção do seu cliente. Querido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, venha fazer parte do Cacatube. E se você estiver me vendo pelo Facebook, é só clicar no link da descrição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e lembrando que se você precisar de alguma ajudinha com essa loja, é só mandar um e-mail pra mim, pra cacatribeiro, arroba cacastoredesign.com.br, tá certo? Então, um beijo da Cacá pra todos e até o próximo vídeo.